Eu vou fazer um percurso um pouco diferente do Guilherme, não vou necessariamente falar de minha atual editora de pesquisa e tentar até se manter uma ideia que eu tinha a princípio entendido com o ato que está legal para vocês, que é um bate-bola, um bate-papo, e aí a partir disso a gente vai construindo aqui, conjuntamente, uma narrativa, alguma forma do que vocês estão querendo se aprofundar. Mas eu tenho algumas coisas para ajudar a provocar discussão, então, uma delas, um videozinho, você pensando na pesquisa do Iculiano, que é uma pessoa que a gente tem discutido bastante lá, eu faço parte de um grupo de pesquisa, uma época chamada Atomos, e a gente discute um pouco essa relação também, só que fazendo um pequeno deslocamento, que é o de que não é suficiente para a gente entender determinadas situações olhando só para os humanos. O desafio é esse. E aí nesse sentido entra nesse social que a gente está tentando entender agora, um outro ator, um outro atuante, que são os não humanos. E aí num caso do Iuliano, você vê vários exemplos de alguma forma, que estão, às vezes, em segundo plano. A gente tenta colocar no mesmo plano que os humanos, a tentativa dessa ferreira da pesquisa, desse tipo, que é chamado Teoria da Torrete, a base conceitual dessa ferreira. E que, para quem estuda digital, vamos dizer assim, é bem interessante. A comunicação está crescendo muito no diálogo com essa teoria, que é originalmente na antropologia. Interessantíssimo. Então, um vídeo provocador. No primeiro, vocês não precisam se preocupar com o áudio, porque as imagens serão bastante ilustrativas. ... ... ... ... ... ... que vocês percebem dos nossos amigos. Vocês estão notando alguma coisa estranha? Além de que nós ficamos dentro da labial... Além desse fato... O que está filmando a atenção a vocês nessa imagem? Estão usando ferramentas. Uma característica que a gente sempre colocou como sendo apenas dos humanos, né? Usa ferramentas. Esse é um ponto que a gente precisa de um barato. Eles vão estar apenas dizendo que estão usando ferramentas. Estão usando ferramentas. Estamos pegando para eles usando ferramentas. Estão usando ferramentas. Estão usando ferramentas. Sendo que... Tem uma parte relacionada aqui que, de repente, a Nath ajudaria a entender. É que as macaquinhas vão com pedra dos macaquinhos. Isso faz parte do ritual do acasalamento. Isso realmente... É igualdade. Olha para nós. Daqui que não está fazendo ferramentas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele está com a verdade. Tá. Então... Esse é um ponto que, lá o cara que foi um dos fundadores da teoria antorredica, o Bruno Latour, quando ele estava junto com uma professora que estudava primatas, fabuínos, no Quênia, por exemplo, por que a gente fica uma sociedade ainda a usar adoramentos humanos? São extremamente complexos também os adoramentos de macacos, que eu tenho que falar aqui. Esse é um elemento provocador que tem umas imagens que eu acho que são interessantes também. Aqui, por exemplo, isso seria um tipo de tecnologia que, por sinal, e diz que essa posição da entrada da casa tem todo o sentido com a direção do vento. O que é isso? Isso. Não tem o calor. Não tem o calor, né Pedro? Um dos exemplos, se você olhar uma colmeia de abelhas, a forma dos... onde fica o mel, os fabos, é um polígono, não sei o nome exatamente, que otimiza os espaços, se fosse círculos, se fosse quadrado, tem produzir menos cera, aí você tem uma forma que otimiza a distribuição, que multiplica os... os fabos, né? E alguns ruídos também interessantes, né? A relação com a tecnologia. Podem... tem um caso, assim, imagina que eu pensei, de um carabujo, aquele caraguejozinho, que tem uma casa... que é um resto de uma garrafa de vidro, uma tampinha, você vai ver essa imagem que circula às vezes na internet também, ele... porque o tipo caraguejo, ele pega, às vezes, contas de outros abandonados, ou coisas parecidas que encontra, e usa como complemento do seu psiqueleto, né? Um psiqueleto externo. E aí tem um lá que usou, passou a usar um pedaço de garrafa, ao bico da garrafa, com uma tampa de ferro. Depois eu procuro essa imagem, então vou botar a vida aqui. Bom, a partir dessas imagens, a gente pode começar a conversar um pouquinho, e entender um pouco os seus questionamentos, e aí a gente vai desenvolvendo... como é que faz o microfone que tem que circular e tal... A gente tem um de volta para... Hã? A gente tem um de volta para circular. É, então, a ideia vem conversando um pouco a partir de vocês, das inquietações de vocês, e aí eu vou... A gente vai passando as páginas. Você pegou num ponto crucial, né? Eu sou professora de sociologia, e tem um capítulo lá, no segundo ano, que é a questão da cultura, a discussão da cultura, e a diferença, coloca-se, né? A diferença entre o ser humano e os animais é que o homem é o único ser capaz de produzir cultura. Mas quando a gente vê um uso de uma pedra naquela insistência da imagem ali, né? Eu, sinceramente, eu não me convenço daquilo que a cultura está colocando para ensinar para os meus alunos, né? E sobre essa adaptação dos animais, será que não existe? Eu acho que existe um pensamento ali, uma reflexão, uma aprendizagem, né? Então, eu fico com essa lacuna na minha formação, talvez, e com esse incômodo de... talvez de reproduzir um conhecimento que está ali no material didático, mas que eu própria não me convenço dele, né? Sabe o que é o mais provocante da teoria torreira? Que não são só os animais. São as plantas e as coisas também que atuam. Aí, pronto, bagunça, toda a nossa formação passa. Como assim? O ser humano não está no centro da questão. Faz parte da questão com as outras. O que distingue um grupo, um agrupamento de outros, muitas vezes, é a sua relação justamente com coisas. A gente vai fazer a diferenciação entre tribos, culturas, tribos urbanas, a partir de roupas, de linguagens, de formas, como constroem casas, comidas. Tudo isso é uma relação com coisas, com plantas, com bico. Não é apenas o ser humano puro que faz a distinção. É essa relação... isso é social, né? Essa que é a questão. Como olhar para esse social é o desafio. Esse aqui é um outro ponto. Eu vou fazer uma provocação com o colega Juliano, que não está aqui para se defender, mas... Nessa forma de entender, a gente questiona um pouco a necessidade de um privilégio da experiência presencial física para poder construir um estudo, por exemplo. O que a geografia privilegia, né? No caso, ele se deslocou, foi para a comunidade e entrou lá, a comunidade, e aí vai passar um tempo para tentar estabilizar o impacto da entrada do PT na comunidade, né? Então, esse processo, mas não vai subir o impacto. Não vai se tornar uma pessoa invisível, né? Ou seja, esse impacto faz parte do processo e ele vai construir, como é o planeta, com os informantes dele, uma narrativa, né? E aí, às vezes, isso que é o problemático. E não necessariamente o fato de ele estar lá vai oferecer a ele um privilégio mais real, mais verdadeiro, do que se ele, por exemplo, fizesse a pesquisa apenas pela internet. Esse é um elemento que, às vezes, bagunça. Por quê? O que está acontecendo com a internet, isso que a gente tem observado, é que há um processo, vamos dizer assim, de multiplicação de rastros, né? Na hora que você vai fazer uma investigação, você está seguindo rastros. e essa multiplicação está se dando com câmeras de vigilância, o uso de celular do WhatsApp, Facebook, Twitter, mídia, a grande mídia também, as reportagens normais, quer dizer, você fica com uma quantidade de dados absurdo as suas coisas, né? O que estão acontecendo, os fenômenos. Tchau, tchau.